Olá Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai ter muitas habilidades sociais hoje. É hora de lutar e alcançar seus objetivos. Os ventos estão mudando. Você precisa de um pouco de ar fresco. Recarregue suas energias na natureza. Humor. Você vai se manter ainda mais ocupado através de seus relacionamentos. Cultive a compreensão através da conversa. Amor. A incompreensão dominará sua vida emocional. Você deseja ser sábio para superar rapidamente as questões importantes hoje. Mas certifique-se de que não existam mal entendidos. Dinheiro. Não confie na aparência falsa de alguns projetos e ofertas. Seja muito cauteloso e pragmático. Trabalho. Sua cabeça está nas nuvens e será difícil manter os pés no chão. Não mergulhe de cabeça em tarefas muito complicadas. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.